Vamos lá, acho que o gancho aí é a desestatização, diminuir o tamanho do Estado. Sim, mas é o que eu falo para você, Fábio. O tamanho, o PIB está explodindo. O tamanho e a eficiência, né? É a eficiência. Ser grande e eficiência, tudo bem, né? Mas a gente fala de orçamento, que nem ela disse, orçamento. Nós temos 40% de gasto com serviço público. Mas espera aí, o juro que o país paga para os banqueiros? O Brasil é o país que mais paga juros da dívida pública para banqueiro nesse planeta. E o juro desses banqueiros? Será que ninguém olha para esse lado? Mas espera aí, o problema está nos juros cobrados ou está no Brasil ter que pagar esses juros pela ineficiência e ele precisa pegar dinheiro público? Está na política de juros, está na falta de uma reforma tributária. Isso daí é a causa, desculpa, é a consequência, não é a causa. Não é a consequência. Mas os juros são caros no Brasil porque a legislação faz com isso. Nenhum banqueiro trabalha fora da lei. Olha, o Brasil arrecada, só para a população saber aqui, eu estudo um pouquinho do que eu estou falando. Fica nervoso, pessoal. Nós não vamos brigar aqui. Mas eu estudo um pouquinho do que eu estou falando. O Brasil arrecada 4 trilhões e 700 bilhões por ano. Essa é a nossa arrecadação de impostos. Sabe quanto que o Brasil, que sobrou pagando, lógico, aí entra lá despesa com o setor, com o serviço público e tudo mais, tal, tal. Sabe quanto que sobrou para investimento no ano de 2021? Para investimento. O que sobrou? Esse dia aqui nós vamos investir, nós vamos fazer estradas e portos, nós vamos reformar escolas e tudo mais. 25 bilhões. O erro está onde? É ridículo. Só que desses 4 trilhões, 48%, quase a metade, foram para juros de banco. Você pode pesquisar, Marina. Eu não estou aqui. Não há metade nunca. Eu vou te dar mais um exemplo. Primeira coisa, o Brasil gasta muito juro. Mas vamos lá, nós somos um país que deu calote há pouquíssimo tempo atrás. A gente deu. Eu nasci em 1980, então assim, a minha geração deu calote. A nossa geração deu calote, fato. Número 2, a gente é o país emergente com a maior taxa de impostos do mundo. Nós somos o país que mais cobra impostos. Só que a gente gasta, calma, a gente gasta muito mais do que a gente cobra de impostos. Então a gente tem sucessivos déficits fiscais. Ou seja, a gente é um Estado que gasta muito mais do que arrecada. Como, agora vamos supor, você vai pedir um empréstimo no banco. Você chega lá e mostra para ele o seguinte. Cara, eu sou já um cara que estou no limite da renda, não tem ninguém. Eu gasto muito mais. Eu não tenho nenhuma capacidade de arrecadar mais, porque meu imposto já está no limite. E eu gasto mais, mais, mais. Eu todo fecho no vermelho consecutivamente. Qual que é o juro que esse cara vai te cobrar? Esse cara, ele vai te cobrar um juro de cheque especial, entendeu? Por quê? Porque você é um cara que deu calote, você é um mal pagador. Ele olha e diz assim, esse país não é sério. E sinceramente, o investidor, quando olha o Brasil, ele olha, meu Deus, um país que já deu calote. Que gasta, que arrecada muito e consegue gastar ainda mais do que ele arrecada. E gasta mal, né? E pior, que tem a maior dívida entre os países emergentes. Se endividou absurdamente. Então, ele olha assim, o tamanho da sua dívida, né? Não tem mais capacidade de aumentar o imposto, porque está matando as pessoas que querem gerar emprego no país. Gasta ainda muito mais, onde é que esse cara vai parar? Então, assim, o que eu vejo é que o Brasil consecutivamente, ele foi cavando isso. Tanto que a pior crise que o país já passou, a pior crise desde 1920, foi uma crise fiscal em 2014, né? Ali no final do governo Dilma e tal, que foi uma crise fiscal. Porque se olhou para o Brasil, depois de tudo que foi feito, depois da gente transformar a Petrobras, que era a empresa lucrativa, na empresa mais endividada do mundo, da gente explodir o nosso endividamento, da gente que tinha superávit fiscal passar a ter déficit, com o tanto que a gente estava gastando, você falou, é insustentável, eles vão quebrar. Então, assim, o que a gente precisou fazer para não quebrar? Dar uma sinalização, opa, não, a gente vai cuidar das contas. A gente criou uma coisa chamada teto de gastos. A gente não vai, isso vai fazer com que em algum momento a gente vá voltar a gastar igual a gente arrecada. A gente não vai ter um endividamento explosivo. O mercado ainda comprou, nosso endividamento continuou subindo, mas ele dava uma sinalização de que em algum momento esse cara vai gastar igual. E a taxa de juros caiu. Naquele momento a taxa de juros despencou. O que aconteceu agora de novo? Voltou a subir porque a gente continua nessa farra fiscal. Então, assim, o que eu vejo é que a taxa de juros, no final das contas, como qualquer preço na economia, ela é um sinalizador de oferta e demanda, ou seja, da nossa dívida que está sendo emitida e de quem está se arriscando para aceitar ter essa dívida. E ela sinaliza quando você está cumprindo, está fazendo dever de casa e quando você não está. Quando a gente começa a ter uma inflação fora do controle, desculpa, é o maior sintoma de que não está. De que você está gastando juros. E aí a taxa de juros sobe. Então, assim, o nosso juros só é alto porque a gente é um país com as contas desorganizadas. É isso. E, de novo, numa análise simplista, o juros alto é uma consequência, não é o problema. Mas deixa eu pensar no médio, longo prazo aí, a solução para esse quadro é uma política de Estado ou uma política de governo? Quer dizer, deveria ser Estado. Eu diria que governo, teoricamente, é passageiro. Quando a gente fala de política de Estado, a gente diz onde é que a gente quer chegar. Eu acho que isso é uma coisa, um projeto de país. Não é uma solução de um orçamento de um ano para o outro, né? De um ano para o outro, não. Tem que ser uma construção muito maior. E é por isso que eu falo, o que acontece na história do Brasil? Eu nasci em 1980. De lá para cá, eu tenho na ponta da língua. A gente cresceu. A renda média do brasileiro cresceu cerca de 0,6% ao ano. O que significa? A gente demoraria 120 anos para a renda média do brasileiro dobrar. 120 anos. No período em que eu consegui analisar mais de uma dezena de países, eu vi isso acontecer em 20 anos. A gente está tão atrás exatamente por isso. Porque falta uma política de Estado que começa com essa coisa. Gente, vamos arrumar as contas e vamos focar exatamente em políticas públicas que melhorem, que deem a cidadania para todo mundo. Então, assim, acabar com a pobreza não é difícil. Não é. Custa muito pouco. Será que a gente não acabou? Por quê? Dar um ensino básico, principalmente, porque hoje em dia a gente tem, por exemplo, aluno universitário, a gente tem 38% dos alunos universitários analfabetos funcionais. Eles leem, mas eles não conseguem interpretar. Por que isso aí acontece? Por que a gente é um dos piores em matemática? Porque ficou faltando uma coisa fundamental, que foi na hora da alfabetização, quando a pessoa aprendeu a ler e escrever. Então, a gente não focou nisso, entendeu? No básico. É como se o Brasil um pouco isso. A gente está deixando de oferecer o básico, que faria todo o resto vir em cima daquilo. E a gente está se metendo em um monte de outras coisas, criando uma sociedade concentradora de renda e todo o resto. Um Estado bastante capturado, bem capturado, né? Então, que é uma fábrica de privilégios, é mesmo. E a gente não está cuidando do básico, entendeu? Marina, eu costumo falar, já foi assunto aqui no telescópio, educação é prioridade, né? Isso é um discurso retórico que todo mundo fala. Eu concordo, você concorda, a pessoa concorda, o Valbor, o telespectador também. Ninguém vai falar, sou contra, priorizar a educação. Mas, de fato, você vai numa reunião de pais, de escola, tem meia dúzia de pais. Sim. Na prática, né, Persão? E tem impressão, eu vou trazer um pouco para o Partido Novo, que a gente está desprezando a comunidade política, não dada em vida e em tensão, para a formação da sociedade civil. Trazendo tudo para dentro do governo. Do governo, concordo com você. Então, o Persão passou pelo desenvolvimento regional, o turismo, beleza, tudo ótimo. Acho muito pouco provável que um deputado estadual sozinho consiga fazer isso de cima para baixo. Tem que incentivar, na minha opinião, o CONTUR, os conselhos regionais, assim como tem os conselhos na área de segurança, os conselhos na área da educação. Ou seja, a sociedade civil, de baixo para cima. Porque, senão, a gente vai ficar, a Bersê, esperando um mito qualquer para resolver aí. Não vai resolver, né? Que um dos posicionamentos do Novo, bem claro, é a construção de um novo pacto federativo. Justamente para você ter melhores autonomias e melhor distribuição das responsabilidades e das verbas disponíveis para você fazer exatamente o que você está falando. Não adianta você querer que o município resolva um problema, porque o que interessa, no fundo, é o interesse nacional, é o federativo. Por outro lado, é aquela velha história, ninguém mora no poder federativo, nem no governo estadual, mora no município. Então, essa hierarquia tem que ser melhor organizada e melhor distribuída para que você possa fazer acontecer. E é lógico, sem dúvida nenhuma, você precisa mudar a maneira de pensar e agir, tá certo? Porque a gente fala em educação, fala em educação, quer dizer, verba não falta. A gente sabe que nós temos verba, na saúde é a mesma coisa, o que falta é foco e boa intenção, vontade política. E o foco é do cidadão, não é culpa do prefeito, do governador, do presidente. É o que a Marina colocou, quer dizer, um dos posicionamentos do Novo também é esse, quer dizer, foco no cidadão. O indivíduo é o centro de tudo, é dele que parte toda a autonomia, a gestão, as iniciativas, etc. Aliás, Fábio, só complementando nesse sentido, concordo com você. O que a gente vive hoje é muito como se fosse, como juros, que acaba sendo um sintoma, ele não é a doença. Ele é um sintoma da doença, que é a desorganização das suas contas. É igualzinho quando você vai tomar um empréstimo, né? Você vai pegar o juro de acordo com se você é um bom pagador ou um mal pagador, vai depender disso. Então, acho que é um sintoma de sermos mal pagadores. Mas, da mesma maneira, essa questão que você falou, a cidadania política, ela é muito importante. A capacidade das pessoas não ficarem esperando o salvador da pátria, né? E elas, que é o discurso, bem ou mal, o Novo, ele veio disso aí. Então tá, então se tá errado, por que a gente vai esperar alguém fazer pra gente? Por que a gente não vai lá e faz? Então, eu acho que a decisão também passa por isso. Porque o que que eu vi, tá? A política hoje no Brasil é uma coisa que parece suja, né? Tá errada, tá completamente... Mas por que que é assim? Porque talvez as pessoas que estejam, né? As representantes que estejam lá tenham esse perfil. Por quê? Porque as pessoas não veem como chegar lá. E eu vejo muito isso, né? A gente agora, a gente é um partido que não usa recursos públicos, né? A gente depende muito de voluntariado, então a gente depende muito de falar com as pessoas que as pessoas, eu tenho que vir aqui vender meu projeto pra você e você gostar de mim, você gostar do meu projeto e você e você... Eu não vou chegar aqui cheia de dinheiro e dizer, olha... Tá aqui, cem reais, você quer o seu voto. É, vamos almoçar? Vamos não, provavelmente você vai ter que pagar o meu almoço e assim vai pra eu conseguir rodar o almoço. Lascou, lascou. Não, por acreditar no projeto, mas o meu fato é, a gente tem que ir vender um projeto, entendeu? E eu vejo que em alguns países em que a democracia, bem ou mal, ela se desenvolveu de maneira mais robusta, eu vou citar alguns, está Estados Unidos, Alemanha hoje em dia. O que você vê? Você vê que as pessoas, elas são filiadas a partidos? Tudo bem, você é democrata, eu sou republicana, a gente conversa, a gente trabalha numa mesma empresa. Sabe, a pessoa, ela tá tranquila de ter um vínculo político, partidário, de discutir política, de apoiar candidatos, de fazer alguma coisa. O que eu vejo na sociedade brasileira é essa sensação de que eu tô aqui e você tá lá. E o governo tá lá. E o funcionário público, o político tá lá, entendeu? Em todos os níveis. Então eu acho que a sociedade passa por isso também, acho que passa por votar melhor, passa por cobrar definitivamente saber o que tá acontecendo e passa também por começar a se sentir representada. Acabar com esse heroísmo, né? Ele é meu herói. Não importa quem seja. O Lula, o Bolsonaro, o Ciro, eles são meu mito, eles são meu empregado. Meu empregado? E eu vou ter que cobrar ele. Na eleição eu vou defender o projeto dele. Passou a eleição, eu vou cobrar, seja quem for. E o povo tá, infelizmente, tá nessa.